Eu faço o que quiser, tudo o que quiser É só você pedir que eu, pois eu quero te fazer feliz, feliz Quero te fazer sorrir, então, então Pode me pedir o que quiser, eu não posso dizer não Pra ti, você tem o se não verde, pode Eu só quero estar bom pra ti, bom pra ti, aham Eu só quero estar bom pra ti, bom pra ti, aham Eu faço tudo o que quiser, é só você me pedir Eu só quero estar bom pra ti, bom pra ti, aham Aham, aham, aham Aham, aham, aham Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!